Estamos de volta aqui diretamente do 18º Batalhão para falar a respeito das ocorrências do final de semana. São cerca de 16 cidades que abrangem aqui a região central do Maranhão e aconteceu muita coisa, principalmente na região de Presidente Dutra. A Polícia Militar informou que pelo menos dois acidentes ocorreram com vítimas fatais. Um na cidade de Graça Aranha, onde duas meninas em uma motocicleta perderam o controle do veículo, acabaram colidindo com o carro e uma delas veio a óbito, a outra foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência, o Socorrão. Aqui na região de Presidente Dutra, na noite de ontem, um homem de aproximadamente 39 anos perdeu o controle da sua motocicleta lá no povoado de Poeiras, acertou um porte e também veio a óbito. Em São Domingos foi registrado outro acidente, mas sem maiores informações a respeito desse acidente da cidade de São Domingos do Maranhão. Na noite de sexta-feira para sábado, a Polícia Militar realizou algumas operações, principalmente em bares e restaurantes na Avenida Tancredo Neves. O comandante Castro falou com a gente a respeito dessa operação. Na verdade, houve um decreto do Estado, do Governo do Estado, liberando o funcionamento de bares e restaurantes, mas dependendo também de cada prefeito. Então, aqui em Presidente Dutra, o prefeito estendeu o decreto municipal até o final de julho, então a situação de bares e restaurantes continua a mesma, somente para retirada no local ou entrega. Então, nós tivemos alguns bares funcionando em desacordo com o decreto municipal. Então, a Polícia Militar, nós entramos em contato com o secretário de Saúde e o mesmo nos enviou um decreto, o decreto foi publicado no diário da FAMEN, dos municípios, e onde permanece a mesma situação na cidade de Presidente Dutra. Então, vamos manter a fiscalização, esse final de semana tivemos que fechar alguns bares que estavam funcionando, inclusive alguns com um grande número de pessoas, de aglomeração de pessoas. E é uma preocupação, porque os casos, inclusive, aumentou o número de mortes vítimas da Covid no nosso município. Então, é uma preocupação da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal para manter o controle dessa pandemia. Para que essas ações continuem acontecendo, é necessário que a sociedade também ajude. E eu vi que, durante o final de semana, foi divulgado até um novo número aqui do 18º, para que as pessoas possam ajudar e entrar em contato. Exatamente. Nós tivemos problemas no número que usavam anteriormente, mas já existe um novo número que a população pode fazer suas denúncias e também solicitar o atendimento de ocorrência nesse novo número que foi repassado já para a comunidade. Então, a Polícia Militar está atenta, fiscalizando a questão, principalmente, dos bares, que ainda não podem funcionar recebendo clientes nos seus estabelecimentos. Então, a gente orienta a esses proprietários que continuem somente na forma de delivery, delivery para que o atendimento seja feito dessa maneira. Ainda sob as ocorrências do final de semana, o motorista de carreta acabou sendo vítima de um roubo. Ele teve praticamente todos os pneus da carreta furtados durante o final de semana. Ele estava ali no povoado Pitomeiras, quando alguns homens se aproximaram, quebraram o vidro do carro, levaram esse carro para uma estrada vicinal e levaram dele cerca de 32 pneus. Ação realizada durante o final de semana. O capitão Leandro também falou a respeito desse roubo e dos acidentes que eu citei anteriormente. Com relação às ocorrências, teve umas que nos deixam bem tristes, que é quando são acidentes, com vítima fatal. O pessoal bebe, passa ali do porto e vai para a sua casa e acaba perdendo a vida. Teve um óbito na cidade de São Domingos, um em Graça Aranha e outro em Presidente Dutra. Capitão, em relação a um furto de pneus de uma carreta que aconteceu também durante o final de semana, conte um pouco a respeito dessa ocorrência. Chegou para a gente que o motorista da carreta estava dormindo, quando chegou alguns indivíduos que prepararam o vidro e lhe renderam. Pegaram, levaram para uma estrada vicinal e tiraram todos os pneus da carreta. Trinta e dois pneus. De acordo com as ocorrências do final de semana, como é que o senhor avalia esse final de semana que passou? Está dentro da normalidade? Como é que está a situação? Assim, dentro da normalidade não está, porque quando tem óbito foge. Teve essa situação do roubo, teve essa situação de óbitos, que é complicado para a gente evitar. Porque o indivíduo bebe, às vezes bebe em casa, e ele sai, às vezes, de madrugada. Então não tem como a gente evitar, evitar tudo, né? Mas a polícia lá atua na questão da prevenção. Também teve de sexta para sábado, teve ali próximo, aqui em Presidente Dutra, os indivíduos bebendo em um bar. Quando a viatura da Força Tática se aproximou, eles ficaram bastante nervosos, jogaram um objeto para dentro do bar. A guardição se aproximou, fez uma revista minuciosa no local, nos indivíduos, encontrando, inclusive, uma arma de fogo e foram conduzidos para a delegacia. Entre eles tinha até um colombiano, que está morando na cidade, e foi conduzido também. Beleza, essas foram as ocorrências do final de semana na região de Presidente Dutra e a gente segue com você direto dos estúdios.